Fala galerinha da S4 Brasil, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, multiplayer de Wolf Team E nós iremos jogar aí mais um grande multiplayer Não tem ideia do número, sei lá, número 3, 4, sei lá Faz tempo que eu não jogo essa porra E também estamos aí com o nosso amigo Lucas É outro, tá? É outro Como que é seu sobrenome? Dá e aí pra galera e fala seu sobrenome E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Soares do canal Senhor Bigodinho Mine E participando aqui do vídeo do Danilo É isso aí E bom, eu tô noob porque quando eu gravo com o Frappes ele dá uma legada, tá? Essa porra, deixa eu roubar a arma dele aqui, né? Vai, 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 ah, sumiu Ah, conseguiu até É a melhor arma do jogo Nossa, porque é a melhor arma do jogo Ah, eu vou ficar... Ah, desgraçado Ah, eu morri Não experimentei nem a melhor arma do jogo Filho da água Cara chato pra caralho Mas eu vou catar minha AK-47 de ouro Cara, essa arma tem um calibre desgraçado Mata, viado Saca... Ai, diabo Sai, diabo Sai, diabo Sai, diabo Sai, não matei Não deu, não deu tempo O cara ficou colado no meu olho Você tá bom, hein, tio? Ah, moleque, faz tempo que eu me joga essa porra Deixa eu dar umas granadas Esse cara que é da puta lá em cima É uma filha do capeta Ah, você... Mano, tem muito carinha aqui Ai, eu tô tentando matar o meu amigo, cara Mata tudo Ai, diabo Ah, não, é meu amigo Ah, não deu tempo Eu tô com um pouco de vida Meu Fala aí, ô Lucas Você vai baixar o jogo aí depois Pra você jogar comigo? Vou e já tô baixando Como? Você não te passou o link ainda, eu acho Não sei Eu te passo o link depois pra você baixar Beleza Ai, diabos Ai, diabos Ah, não Caraca, ainda tem um dano no cara com a granadas Ai, eu vou pegar com a 47 Adoro, rapaz Ai, diabos Ah, essa K47, ela tem o... Como eu posso explicar pra você? O calibre é muito grande, tá ligado? Muito alto Caralho, já acabou? Bom, galera Eu vou dar um corte Então quando tiver numa outra batalha Eu volto, ok? Beleza, galera Voltamos aí Tem um filho da puta aqui, velho Ah, nossa Morri Eu não consegui matar o cara Ele me esperou sair do respawn Eu vou matar esse filho da puta Tá aqui, ó Vá pro inferno, satanás Ó, outro, outro Ah, eu vou catar ele Filho do capitão Tô vendo o que você tá aí E agora vai ser com o K47 de ouro, desgraçado Cadê ele? Cadê ele? Ó, todo mundo matando ele Acertei um tiro nele Matei Eu matei Três carinha pra cima dele Eu que matei Eu que matei Velho, qual são as suas impressões desse jogo aí? Um jogo muito... Mais ou menos Muito mais ou menos Eu ainda tenho que jogar pra ter uma impressão Mais ou menos do jogo Cara, ele é igual ao Minecraft Ele é feio Mas quando você joga Você vicia, entendeu? Filha da puta Me matou na granada Minecraft não é feio É quadrado Mas é feio, cara Até o sol do bagulho é quadrado A desgraça Cara, eu... Até o porco Até a ovelha Ou até o... Ou a lua é quadrada Até a alma do cara Deve ser quadrada Uma beleza Será que é o campero? Será que é o campero? Que é o campero Que é o campero Que é o campero Ah, desgraçado Tá com granada Pô, do capeta É um granada Aff, mano O cara me matou Eu ia tacar a granada Ele me matou Ele me cadou pelas costas Isso é traição Eu não conheço, cara Então não é traição O que que é Quando o cara é atacante Pelas costas E eu não sou nada Do cara Hein? Opa O cara que me responde Fiquei no vácuo No vídeo agora Não dou O que que o... O que que o cara... O que que... O cara é Quando ele me ataca Pelas costas E eu não sou nada Do cara Pode falar nesse vídeo Fala, velho Nós estamos gravando, rapaz Já estamos Lógico O cara que esqueceu É que deu uma travada Aqui, galera E ele achou Que eu não tava gravando Tô, pô Tô dormindo aqui É, ele tava dormindo Ele tava mongoloitando Tem mais um tapa na orelha Descarra O que que... O que que você acha Que o cara é Ah, desgraça Pode ser várias coisas Como que? Um exemplo Hacker Hacker Só quem me atacou Pelas costas Ele é hacker? Não sei Vai que é É um desgraçado É um filho De uma boa mãe Para falar outra coisa Entendeu? De uma boa mãe mesmo Você é muito boa mãe Pra aguentar um teste Desse, sim É, cara Traidor Ah, desgraça Então você quer matar na faca? Matei o desgraçado Tá expositivo Oi? Tá expositivo Como assim positivo? Com o frag maior Tipo, matou mais do que morreu É... Deixa eu ver quanto que eu tô aqui 6 barra 9 É porque tá dando um lagzinho aqui Na hora de mirar Então fica a tempo Tá mais zumbidos Tá mais zumbidos Essa é na hora de gravar, velho É foda Na hora que eu começo a atirar Assim, dá umas legadinhas Aí Ficando mais ou menos Entendeu? Aí por isso que eu fico noob Em todos os vídeos Tava pior antes, mano Tava muito lag no meu PC, mano Olha o cara aqui Desculpa Matei Olha o outro ali Essa desculpa do lag é velho, hein? Não, é sério Tipo, tava mais lag ainda Sabe o que aconteceu? Meu driver de vídeo tava desatualizado Aí eu atualizei E ficou mais rápido Minecraft Cara, pegava com dois chunks Com lag Você tem noção disso? Desgraçado Ah, filha da puta Eu odeio essa skill, cara Quando, tipo assim Quando o cara morre Ele joga uma granada do bússor E ele explode Nossa Filha, dá uma raiva Tipo, cai a granada do bússor E ela explode Assim que ele morre Aí quem fica perto dele E mata ele no tiro E morre junto Ele leva a kill Mas ele leva o cara junto Tá ligado? Tá ligado Nossa, desgraçado Você se abaixou Que esperto, velho Começa a fazer isso Esse kill tem Tem vantagem e desvantagem Ao mesmo tempo Não, a vantagem dele É que você Um pé não abaixa o seu KD Porque é pra continuar a mesma coisa, né? É Aí a granada Ai, desgraçado Acertei um ali Matei Ih, trouxão Ai, caralho Cara, eu odeio isso De novo Eu morri por causa dessa granada do satanás Eu mato o cara O cara Me mata com a granada Que cai do bússor Filha da pússor Dá raiva, cara Você sempre fica feliz Porque matou o filha da pússor Tem que morrer com a granada dele Aí vem o cara E pum Ah, meu Deus Esse é baixo Eu tô cansando Esse é baixo Mas eu me matou Ganha 3 é 2 Nossa, pior arma Matei Nossa, o cara Me matou 11 A granada dele quase me matou Eu fiquei com 12 de vida Ou granada do satanás Jesus Não Eu vou cantar essa pússor Vai dar flag pra hoje Eu ia cantar hoje O satanás Abaixo, tu pode Só por falar o título Vai ganhar flag Não tá tão assim Caralho Se o YouTube fosse assim É igual a Globo Você não pode falar o nome Tipo assim O monarco foi pra Globo Ele não pode falar YouTube Porque o YouTube não tá pagando ele Tá ligado É Empatou Desgraçado Empatou 3x3 No skill Ele falou alguma vez O YouTube Lá na Globo Não Tipo, ele não pode falar Ele fala que faz vídeo Pra internet Ele não pode falar o YouTube A palavra YouTube Que é uma empresa É, eu tô ligado Mas eu queria saber se ele falou Alguma vez Porque na hora que ele tava passando Eu tava muito ocupado Não Mas saiu vídeo na internet Sabe a ocupação, né? Oi? Sabe a minha ocupação, né? Sei Dormi Vagabundo Igual, viu? É tão bom trabalhar em casa, sabia? Muito Eu sou webdesigner, galera Pra quem não sabe Webdesigner Cara Eu trabalhava na empresa, né? Ai, caralho Deu um lag na hora que eu ligar Bom, galera Acabou o vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo Inscreva-se no canal Se não é inscrito Vou divulgar o canal do Lucas aí No meu vídeo E é isso aí Então esse é o vídeo por aqui Eu lembro de baixo a todos vocês E valeu